E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Japão vai ponderar novas medidas anti-perseguição contra o monitoramento por GPS. Eu quero gravar essa matéria pra vocês porque acontece muita coisa nas redes sociais, inclusive Facebook, né? E esse tipo de coisa entra dentro dessa lei, tá? Anti-stalk. Eu vou chegar lá. O Japão vai considerar novas medidas contra a perseguição por GPS depois que o Tribunal Superior do país decidiu em julho que tal atividade não viola a lei anti-perseguição existente, disse a polícia na quinta-feira. A agência de polícia que montará um painel de especialistas na sexta-feira para estudar a revisão da lei que regulamenta a perseguição para melhor proteger as vítimas. O painel deve compilar uma proposta sobre o assunto até o final de janeiro, segundo a agência. A decisão da Suprema Corte diz que a atual lei anti-perseguição, no caso assim, anti-stalking, apenas proíbe o monitoramento de vítimas em determinados locais, como suas residências e locais de trabalho, garantindo informações de localização remotamente, não infringe a legislação. A decisão do Tribunal Superior abrangeu dois casos em que as vítimas foram monitoradas por GPS. Em um deles, o réu procurou a vítima mais de 600 vezes, em um período de cerca de 10 meses. O agressor geralmente planta um dispositivo GPS no carro do alvo. Olha só a loucura do povo. A lei anti-stalking, promulgada em 2000, foi revisada duas vezes para cobrir crimes mais amplos, incluindo aqueles que envolvem redes sociais. Então, se você ficar perseguindo as pessoas pela rede social, você está sujeito a cair nessa lei anti-stalking aqui do Japão. Então, eu vejo muito caso assim, né? Sempre dá brigas no YouTube, alguma coisa assim, as pessoas postando foto e etc. do fulano, né? Então, toma cuidado, eu falo isso porque, olha aí essa lei. Eu vou até ler de novo, tá? A lei anti-stalking, promulgada em 2000, foi revisada duas vezes para cobrir crimes mais amplos, incluindo aqueles que envolvem mídia social. Mas, ó, você viu mídia social no caso assim, redes sociais. Mas não possui regulamentações específicas sobre o uso do GPS. Agora vai entrar. Os infratores podem pegar uma pena de prisão de até dois anos ou multa de até dois milhões de ienes. O que dá mais ou menos assim, 19 mil dólares, tá? Paga a tela. Então, por isso que eu falo, toma cuidado com o que vocês aprontam, né? O que vocês fazem na rede social, no caso Facebook, etc. Porque a pessoa que se considerar vítima e for na polícia e meio que mencionar essa lei anti-stalking, meu irmão, isso vai dar um trabalho para a pessoa que não quer nem estar no painel, quer nem estar na pele dela. Antes da decisão da Suprema Corte, a polícia de todo o país havia agido em um total de 59 casos de monitoramento por GPS de vítimas de perseguição desde 2014, de acordo com a Agência Nacional de Polícia. A polícia atualmente empresta câmeras de segurança para as vítimas de perseguição, em caso assim, as perseguidas, né? Para instalação em suas casas e planeja também oferecer câmeras de painel a partir do próximo ano fiscal, a partir de abril, para ajudar a coletar evidências. Em 2019, a polícia em todo o país atendeu um total de 20.912 consultas por suspeitas de perseguição, chegando a 20.000 pelo sétimo ano consecutivo, e agiu em 2.355 casos, tá? Então, você vê que eles abrangem uma série de coisas, até assim, você tentar ficar perseguindo o peão pela rede social também entra ali. Então, você vê que pode dar confusão, né, em caso assim. Temos que tomar medidas necessárias, dado o fato que existem vítimas, no caso assim, os perseguidos, né, que se sentem inseguros, disse um alto funcionário da agência. Então, eu quis gravar essa matéria aqui para vocês, por quê? Né, porque eu vejo que existe, entre aspas, muita perseguição pelo Facebook, principalmente nos grupos brasileiros, assim, tem bastante, né? Claro que, dependendo do que o peão faz, meu, é muita sacanagem, é muita putaria. Mas você vê que no Japão tem essa lei, tá? Eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo, então, como é que se fala assim? Não vai dar grandes importâncias, mas de qualquer maneira, para quem assiste o canal aqui, já fica a dica, tá? Para vocês, tomem cuidado, determinadas coisas, determinadas ações dentro do Facebook, porque se a pessoa se sentir vítima e for na delegacia e acionar a lei anti-stalking, pode dar, como é que se fala assim? Um efeito reverso, né, sobre a cobrança de dívida e esse tipo de coisa, tá? Porque determinadas ações, uma ação não justifica a outra, infelizmente é assim. Então, só tomem cuidado, por isso que eu gravei essa matéria para vocês aqui, tá? Sei que muita gente do Facebook não assiste esse canal, claro, eu falo assim pela quantidade de visualizações que tem os vídeos, quantidade de inscritos, esse tipo de coisa, é muito pequeno o canal. Mas você vê que aqui nós trazemos informações para vocês, né, e realmente tomem cuidado, tá? Lei da polícia, tá? Lei anti-stalking, qualquer dúvida, procurem sobre a lei anti-stalking, que vocês vão ter mais ideias do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!